Sua mão bonita, né, filho? Olha que linda a sua mão. Eu vou ficar olhando a mão, ó. É sua mãozinha, nenê. Você tá mandando beijos? Você tá mandando beijos? Deixa eu ver o dente novo. Deixa eu ver o dente novo. Deixa eu ver esse dente novo. Cadê esse dente novo? Cadê esse dente novo? Deixa eu ver esse dente novo. Não? Deixa eu ver. Ai, que coisa mais linda. Nossa, mamãe. O dente novo aqui, gente. Tô gostoso. Ai, seu gostoso. Tchau. 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 Obrigado.